Quarto em guerrilhas, mas você não quis E foi um carro de um lado oposto ao meu Ao perceber o amor, ou foi porque me esqueceu E eu fiquei só no meio desse asco Eu só vi depois que há mais paz na guerra do que o amor Eu só vi depois que há mais paz na guerra do que o amor Foi tanto amor nas lutas com você E até encontrei forças para não perder Pois de nada valeu, você nunca viu Que o amor correu nas mãos E nos fez frudir Quem passar e ver o meu corpo no ar Vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande E a sua glória até sofrerá Pois de nosso mundo se virá só me sofrerá Vai ser grande, vai ser grande, vai ser grande Eu só vi depois que há mais paz na guerra do que o amor Eu só vi depois que há mais paz na guerra do que o amor Enquanto alguém amar, vai ser constante Os versos lá no ar, vai ser grande, vai ser grande Os versos lá no ar, pedindo pra viver Eu só vi depois que há mais paz na guerra do que o amor Eu só vi depois que há mais paz na guerra do que o amor Eu só vi depois que há mais paz na guerra do que o amor